Atémo tática de guerra, sempre pronto pro combate Se vir no mar é ator, mas a bala morre de verdade LG investiu bem e formou conexão Tá firmão com cabelinho e os cria pesadão No arsenal tem pistola, granada e metralhadora Traz o 5-5-6, que hoje a bala voa A paz é o objetivo, mas a guerra é necessário Porque é bala na bala, que se acerta com o otário Camo e te mando crime, pronto pra qualquer parada Na madruga pesadão, o motoqueiro fantasma O sinal é guerrilheiro, e arrebenta os alemão O bravo tá cheio de ódio, tá indo na direção Terror de glock e rajada, de cantinho tipo almeia Tem o cria e o raro, só de 5-5-6 O chefinho taca bala, troca até de manhã Estremece a porra toda, o fuzil do Talibã Faixa preta e o Júnior, é sem leme pra ninguém Joga R pra rajada, e tá com latão de 100 Tem o lori 66, e o lori terrorista Alemão tu sai da frente, porque a tropa tá na pista Estressado de PT, é caçador de CV Revoltado e malcriado, bota bala pra comer Entubado e tubarão, cai pra dentro do problema O irmão mestre dos magos, da rajada de 40 L-C-T-H, tem o bate e o bicudo Lá da lado com o Gaspar, tão pronto pra quebrar tudo Mantemos corrente forte, com todos nossos irmãos O ninja fecha também, lá do sítio São João Os irmão do sofrimento, não esqueço de mandar Pro MD das 40, a liberdade vai chegar Abre as grade pro pezão, e também pro Portugal Oi, liberdade pro penal, que saudade dos amigos Que se foi no dia a dia, nunca serão esquecidos Tão na memória dos cria, o Marux, o PL, o XT Gabrielzinho Oi, que saudade do neguinho, o mundo dá várias fotos E foi assim que girou, com muita sabedoria O cabelinho se levantou, tá firmão com o LG Na mesma conexão, deu a volta por cima E agora tá fotão, quer tentar tu pode vir Quer tentar tu pode vir, foi no mar e a Tomaz É o LG e o cabelinho, quer tentar tu pode vir